Tu és o homem, não, 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 não Pois sem ti eu vou dar em doida Vou ficar maluca, vou ficar belouca Sem você amor eu vou estar perdida Baby, no, oh, oh, oh Sou teu pão que eu confesso todos os dias em ti penso e não me canso de te dar amor Se tu vais não enlucar seu coração, fica no gesto, só tu sabes como dá valor Amor, tu és o meu rei Porque tu és o meu vicio, meu vicio, meu vicio, meu vicio Meu vicio, meu vicio, tu Porque tu és o meu vicio, meu vicio, meu vicio, meu vicio Meu vicio, meu vicio, meu vicio, tu Tu és o homem que sempre desejei Bonito, meigo, lindo, eu te amo E eu não me importo de deixar tudo por ti Contigo sei que posso confiar Contigo sei que posso confiar Sou teu pão que eu confesso todos os dias em ti penso e não me canso de te dar amor Se tu vais não enlucar seu coração, fica no gesto, só tu sabes como dá valor Morto és o meu rei Porque tu és o meu vicio, meu vicio, meu vicio, meu vicio, meu vicio, meu vicio, tu Porque tu és o meu vicio, meu vicio, meu vicio, meu vicio, meu vicio, meu vicio, tu Tu és o meu vicio, 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 meu v por que tu és o meu vicião meu vicião oh 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 Meu viciou, meu viciou